Quando começou, o primeiro, você teve a ideia de fazer os VXs ou o primeiro veio a ideia do stand-up? Não, eu fazia stand-up há sete anos, quando eu comecei o canal. Sete anos já. Sete anos? Lá em Brasília. O que quer dizer? Sete anos sem ganhar dinheiro. Eu vivia de bico lá, assim. E aí, quando eu vim pra São Paulo, que eu tive a ideia de abrir o canal. Mas só tive a ideia de abrir o canal, assim, por raiva mesmo, sem sacanagem. Por isso que eu falo que ódio, ódio sendo levado pro lugar certo, ele é incrível, assim. O ódio direcionado pro lugar certo é incrível. Tipo, por exemplo, essa parada que eu falei pra vocês da igreja. Eu falo isso no meu show. Eu falo, pô, os irmãos da igreja lá, eles estão com ódio no coração. Porque eles estão com ódio, os caras estão trabalhando todo dia. Esse irmão que eu falei pra vocês, que tirou empréstimo lá. Tu acha que esse cara não sente ódio, assim, de caralho? Eu tô trabalhando, eu tento trabalhar e não ganho dinheiro, o bagulho não vai pra frente. Eu tento, trabalho, trabalho, me esforço, não vai. Ele tem um ódio ali dentro, que é direcionado pro lugar certo, seria bem trabalhado. Pra ele entender, cara, esse seu ódio aí, você pertence à classe trabalhadora. Por isso, você poderia, tá ligado? Eu acho que a igreja poderia fazer esse papel, assim, tá ligado? De tentar. Mas tem igreja que faz, viu? Tem igreja que faz, sim. Mas eu não, como eu falei, eu tô fora há muito tempo. Então, eu tô bem, bem por fora. É raro, tá? Não são todas, não. Imagina, mas que bom que exista. Que bom que exista. Porque, assim, o ódio direcionado pro lugar certo, ele é bom, tá ligado? Porque quando eu, na época da pandemia, pra mim, foi o que virou, assim, que eu, tipo... Falei, mano, não é possível que eu tô vendo isso aqui na televisão. Tipo, assim, tu ligar a televisão, ver o William Bonner falar que tá morrendo 3 mil pessoas por dia. Entra a propaganda do Bolsonaro lá, obrigatória, lá, dele falando. Falei, né, galera, gripezinha, não sei o quê. Por que vocês estão com pressa por causa de vacina? Pô, tem como você não ficar com ódio daquilo, tá ligado? E aí, só que eu comecei devagar, né? Eu comecei falando de criança, coach, né? Falei, eu vou começar de leve. Lá pro terceiro vídeo, aí eu comecei a, porra, pegar pesado o meu. Porque o terceiro vídeo foi sobre o Bolsonaro, inclusive. Que aí eu já, porque começou a aparecer muita gente, muita gente de todos os lados políticos me assistir. Porque ninguém gosta de coach, muita gente não gosta de coach. Até entre bolsonaristas, tem gente que não gosta de coach. E aí eu vi que tinha gente de, 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 que era bolsonarista lá, me seguindo. Eu falei, cara, vou fazer um vídeo agora do, sobre o Bolsonaro. O canal tava pequenininho, tinha uns 15 mil inscritos, assim. Aí eu fiz um vídeo do Bolsonaro, eu sei que eu perdi uns 2.500 inscritos. Só que aí depois, cresceu bem mais depois, né? Então, mas começou na base do ódio, assim mesmo. Não, mas você tem um material, assim, super farto, né? Que você faz, é, react com... Cara, quem tem Pablo Marçal, André Valadão, tem alguns nomes assim, cara. Pablo Marçal é outro, outro, outro crente, assim, é... Só pra explicar, que eu vou ficar falando crente aqui, eu sei que deve ter... Tá tudo certo. Eu explico no meu canal várias vezes, tá, galera? Tá tudo certo, não, não precisa. Crente e cristão, pra mim, eu sempre faço essa diferenciação, tá? Então, quando eu falar crente, eu sempre estarei falando pejorativamente. Aí tem esses crentes... O Pablo Marçal, ele representa esses crentes de pau no cu. Ele foi o primeiro, foi o... Acho que ele notou, assim, cara, quando a Rinodeci misturou com a igreja, eles bombaram. Acho que ele notou, sem sacanagem. A Rinodeci era fortão em Goiânia, tá ligado também, né? Goiânia e Brasília era fortão, mano. Eu acho que ele notou essa parada, ele pegou e falou, cara, Cachabeu, eu vou fazer a mesma coisa. Só que ele não inventou uma empresa, ele falou, vou usar eu. Ah, ele é de lá. Ele é de lá, ele é de Goiânia. Você é conterrâneo? Eu sou, né? Não, eu sou de Brasília. Ah, você é de Brasília. Tecnicamente é. A gente, porra, Brasília é um quadradinho dentro de Goiânia. Mas, enfim. E aí, mano, ele percebeu isso. Ele falou, cara, qual a maior forma que tem de tirar dinheiro de pessoas vulneráveis ou não que tem? Beleza. Igreja faz isso muito bem. E quem mais faz também? Coat, maluco junto aos dois, assim. E tá caminhando pra virar uma seita. Se tu olhar bem o que o Pablo Massal anda falando e fazendo, tu vê que ele tá caminhando pra virar uma seita, assim. Que é o cara que, ó, você me questionou? Pode ir embora. Ah, pô, Pablo, paguei 10 mil reais pra almoçar contigo e achei que não foi proveitoso. Ah, então vai embora. Você está errado. Mano, isso é, tipo, pensamento de seita. Qualquer um que já assistiu qualquer documentário de seita tá ligado que o bicho tá caminhando pra esse buraco aí, saca? E, igual eu falei no vídeo, ele acha que é Jesus, né? Tá tão ligado que ele sai por aí querendo fazer milagre, né? Vocês já viram, né, o vídeo dele? Tentando levantar uma cadeirante, né? Sim, sim. Ele levantou muito absurdo. Muito absurdo. Pelo menos o pessoal, o Edir Macedo tem a decência de contratar atores. Falando nisso, estamos sabendo que tá rolando contratação lá aí no Rio de Janeiro, pra figurantes e alguns programas. Se alguém se interessar mesmo, é sério. Caraca, porra. Hoje a gente já teve denúncia aqui, ó. Exatamente. Depois vocês vão assistir. Ganhou VR, ganhou VR e... Não, eu tenho um amigo meu, o Carlos, que hoje é produtor, ele trabalha comigo, viajando comigo. Ele foi pastor da Universal, só que ele foi pastor porque ele era... Ele tentou várias igrejas, hoje ele tá na igreja do Kleber Lucas, assim. E ele tava lá porque ele realmente achava que a Universal fazia coisas pras pessoas. E aí ele me fala, ele me explicou como era o treinamento. Eles ensinam todo mundo a falar igual. Inclusive ele sabe falar igual, porque ele foi treinado pra isso. E aí ele explica e falou, mano, você não tem noção das putarias que rolavam naquelas porra ali depois do culto, depois de contar dinheiro. Ele saiu, ele me conta que ele saiu no dia que ele fez um culto inteirinho e esqueceu de pedir oferta na Universal. Olha esse crime que esse rapaz... Prisão perpétua ou pena de morte? Olha a inocência desse homem, a inocência desse homem. Aí ele esqueceu de pedir oferta, aí o pastor veio cobrar o bicho, tipo, brincando mesmo, assim. Mano, tu não pediu o sangue do povo. Aí eles falam entre eles, o pastor, eles chamam o dízimo de sangue do povo, porque eles sabem que estão tirando. Então é assim que eles chamam. Ele falou, você esqueceu de pedir o sangue, você não falou do sangue do povo hoje. Ele falou, não, pastor, eu esqueci. Ele falou, mas tu esqueceu do mais importante, pô. Aí ele falou, mas eu achei que o mais importante era, pô, a gente pregar a Palavra de Deus. Ele falou, você tá achando que você tá onde, pô? Tá achando que você tá onde? Aí ele teve aquele balde de água fria, que ele era novinho quando ele entrou. Ele tinha uns 17 pra 18 anos, assim, quando ele tava fazendo treinamento pra ser pastor, né? Ele era aqueles obreiros que ficam pregando, que eles deixam lá comandar o culto. E aí foi o balde de água fria que ele falou, assim, ele falou, cara, então ninguém tá aqui, tipo, por Jesus mesmo, assim, por Deus, sei lá, assim. Não tava por isso aqui. E aí foi o momento de desilusão dele, assim. Que aí fez ele abandonar. Porque lá o objetivo é esse, assim. Não que as outras também, a maioria das outras não sejam, mas eles disfarçam menos, né? Sim, sim. A Universal disfarça bem menos. A gente ouviu, inclusive, ouviu isso hoje. Hoje cedo. Nós entrevistamos uma ex-esposa de um pastor da Universal, São Paulo, Portugal e Luxemburgo e ela demorou 20 anos pra conseguir falar e hoje ela abriu que os bastidores... Foi pro ar hoje? É muito... Vai pro ar, acho que na semana que vem ou na outra. Vou te mandar. Cara, foi... Eu faço um react, pô. Isso é a semana da hora de... A gente chorou aqui, cara. Porque a gente acha que é ruim, é muito pior. Muito pior. Tipo, eu falar, a arrecadação é uma das formas de avaliar... Não, não é uma das formas. É a única forma de avaliar o desempenho dos pastores. Sim, sim, ele falou, sim. Tem meta de conta, tem meta pra bateria. Exatamente. Exatamente. E aí rola umas bagulhas também em relação a... Tem que fazer vasectomia. Não sei se ela mencionou isso. Ela falou, ela falou. Que tem um esquema fodido, assim, que eu vi um documentário uma vez... O ex-marido dela tomou um arreprimento da igreja porque engravidou. Eles engravidaram. O ex-marido dela tomou... Nasceu, a filha fizeram o cara e fazer vasectomia depois. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo. Assim o YouTube vai entregar pra mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu. Contamos com a sua ajuda. Valeu. E aí, valeu.